A escola municipal Porto Alegre tem matrículas abertas de janeiro a janeiro. Há mais de 20 anos no centro da capital, ela é voltada para moradores de rua e estudantes em situação de vulnerabilidade social. O ingresso vem ou indicado pelos serviços de assistência social, o centro POPs. E a maioria, na verdade, vem de espontânea vontade naquele portão lá. Chegam e dizem, eu quero voltar a estudar. Hoje são 116 matriculados, mas a presença diária varia entre 60 e 70 alunos, dos 15 aos 60 anos de idade. As turmas são divididas pelo sistema EJA, a Educação de Jovens e Adultos. E há também oficinas de artesanato e geração de renda. O Eduardo é catarinense. Há três anos, ele entrou na escola e agora é formando. Entrei para cá para ele, larguei o alcool, larguei as drogas. Esse curso aqui é uma terapia para ti, além de conseguir um sustento para ti, uma renda para a pessoa, ver se consigo reentregar minha vida de novo. A permanência dos alunos durante o dia na escola é maior do que em outras da rede. É que além das atividades curriculares, este também é um espaço para várias práticas de cidadania. Este horário que ele não está em sala de aula, na aula tradicional, é o horário que ele está aprendendo e se organizando para poder estar lavando uma roupa, tomando um banho para fazer sua higiene pessoal, organizando sua questão de documentação. A escola fez uma caminhada de ver o que o estudante precisava para poder permanecer. Então, mais do que dizer tem vaga, a gente garante a vaga com o acolhimento das necessidades e especificidades desta população que é nosso alvo, para que ela possa sim permanecer e ter garantido o direito constitucional à educação e ensino fundamental. Com as mãos no barro e operando o torno, Marcos, de 19 anos, faz planos. Eu quero terminar o colégio, fazer o ensino médio, dar orgulho para a minha mãe também, que morreu quando eu tinha uns 19 anos. Se Deus fez a gente no barro, quero transformar o meu barro, pelo menos, numa história bonita.